É aqui ó, deve estar fazendo barra, mas é aqui, provavelmente essa área que deve se inundar daqui a pouco com a lança da maré e com a subida do rio e obviamente água doce, um monte de possibilidades aí de caça, de pesca, isso também do ponto de vista bélico, já que era um povo guerreiro, uma visão boa dos dois lados, era praticamente um mu aqui, você consegue enxergar tudo ao redor, então essa visão também favorecia a instalação dos povos potiguar por aqui e obviamente eram povos que também estavam sempre em movimento, deviam ter passado muito por esse litoral, e é legal estar aqui hoje no mesmo lugar que há 500 e poucos anos, na verdade é muito mais né, esses povos já ocupavam.